Olá, a Cruz Vermelha informa que há risco de chuva forte com possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. O aviso desse acumulado de chuva teve início na manhã desta quarta e segue até as 10 horas da manhã da próxima quinta. Então, fiquem atentos, hein? Voltamos com novas informações a qualquer momento. Até já! Legenda por Sônia Ruberti